Olá, tudo bem? É sempre bom poder contar com a sua presença para mais um vídeo aqui no canal. Veja só que ideias criativas que selecionei para você reaproveitar a antena velha. Veja que belas sugestões podem ser feitas criando um belo suporte para trepadeiras. Realmente um enfeite muito original para decorar seus jardins. Então, aproveite a sua seleção de ideias realmente inspiradoras para você usar para replicar. Se inscreva no canal. E aí? O que você achou das sugestões? Gostou do vídeo? Então, não esqueça de deixar o seu like e também de se inscrever aqui no canal, caso ainda não seja inscrito. E não se esqueça de ativar o botão de notificações, que é esse sininho logo aqui embaixo. Bom, já vou ficando por aqui e aguardo você no próximo vídeo. Então, fiquem danos com Deus e tchau! 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 Tchau!